O Thiago Silva vem para a cobrança do Valbuena, bola na segunda trave, o desvio! Gol da França! Varane na marca de 21 minutos, abre o placar! Festa Francesa em Saint-Denis! 21 minutos, o zagueiro Varane de cabeça! Não deu para o Jefferson! A França abre o placar no Amistoso Internacional em Paris! Thiago Silva está aí desolado, franceses comemoram! Vamos ver de novo, cobrança do Valbuena, o Varane está chegando ali pelo meio, ele ganha na disputa, ele vinha marcado ali pelo Miranda, o Evra também estava na bola, mas o Varane lá no alto desviou para fazer 1 a 0! E aí Edinho, gol de zagueiro! Jogou de zagueiro, uma bola sempre muito difícil e a zaga brasileira tem essa dificuldade! Felipe Luiz, Oscar, conseguiu dividir e ganhar, olha o Oscar! Gol do Brasil! Oscar na marca dos 40 minutos! O Brasil empata o jogo no finalzinho do primeiro tempo! O goleirão manda andar, fica aí meio cabisbaixo, você está vendo que valeu a briga ali do Firmino, né? A bola estava espremida, estava dividida, olha só, ele ganha, dá um tapinha na bola e o Oscar de primeira! Chegando antes do Sanhá para empatar o jogo para a seleção brasileira, 1 a 1 Edinho! Lá vem o Elias, tentou a jogada, o William foi para cima do Evra, ganhou, Oscar se manda, bola para o Neymar aqui na esquerda, vem o goleiro, a batida! Gol do Brasil! Neymar! O Brasil vira o jogo em Paris! Festa para Neymar na marca dos 11 minutos! Numa grande arrancada do time brasileiro, veja que o goleiro que foi quem deu o tiro de meta, toque de cabeça ali do Sanhá e do Elias, o Brasil arma rapidamente a jogada de contra-ataque! Do Elias para o William, Neymar está passando lá na esquerda, e aí ele dominou, olhou para o goleirão e bateu sem chances! Dois para o Brasil, um para a França! E aí, no DH? Milton, o Brasil voltou muito bem para a segunda etapa, são 12 minutos apenas, mas eu gosto muito mais desse Brasil, desses 12 minutos da segunda etapa, do que dos 45 da primeira etapa, um time mais compacto, mais pegado! Pois não, Fernando Sarava, e como o Brasil não parou a bola, os franceses esvaiaram! Olha o toque do Luiz Gustavo! Gol do Brasil! Luiz Gustavo! Na marca de 23 minutos, o Brasil amplia a sua vantagem no Estade de France! Cruzamento do William, Luiz Gustavo chegou por trás de todo mundo, desviou no cantinho do goleiro! 3 para o Brasil, 1 para a França, aos 23, Noriega! Belo resultado e um grande jogo da seleção brasileira no segundo tempo, contra o adversário de bom nível, a seleção brasileira voltou com tudo para a segunda etapa!